Oi gente, bem vindos ao canal. Hoje eu vou fazer para vocês batata ao molho branco gratinada. É muito rápido, muito simples e uma delícia. Mas antes de dar os ingredientes para vocês, se inscrevam no canal, acionem o sininho da notificação e deixem os comentários. Ó, em uma panela eu vou colocar 2 litros de água aqui para ferver. Vou colocar uma colher de café de sal, água. E aqui eu descasquei mais ou menos umas 7 batatas médias e cortei elas nessa espessura aqui, ó, nesse tamanho, tá? Eu vou botar para cozinhar, mas não vou deixar cozinhar muito. Não vai ficar desmanchando. Ó, aí eu vou deixar a batata cozinhar, mas eu não quero que ela desmanche. Aí aqui eu vou fazer o meu molho branco, que é muito simples. A gente vai precisar. Aqui tem duas colheres bem generosas de manteiga. Ó, pode caprichar na manteiga. Duas colheres bem generosas. Deixa a manteiga fazer o que. Aqui tem uma colher de alho picado. E meia cebola média picadinha. Ó, uma cebola média picada. Aqui errado. Uma cebola, tá? Aí deixa a cebola e o alho dourarem. A cebola murchar bem. Ó, a cebola e o alho já estão bem fritinhos. A cebola tá bem murcha, o alho tá fritinho. O que que nós vamos fazer? Vamos colocar... Aqui tem duas colheres bem cheias de farinha de trigo. Coloca aqui, ó. Não vai empelotar não, tá gente? Ó, aí mexe. Mexe bem. Não para de mexer, tá? Ó, não vai empelotar. Pode ficar tranquilo. Aí aqui eu tenho um tablete de caldo de galinha. Quem não gostar de corante, de tempero artificial, pode colocar somente o sal, tá? Que é a gosto. Eu gosto de colocar porque acho que dá um gostinho bem diferente. Dá um sabor a mais. Ó. Aqui eu tenho 600 ml de leite, tá? Pode ser leite desnatado, leite semidesnatado ou integral. O meu é semidesnatado. Aí mexe bem. E esse creme vai encorpar, tá? A gente vai deixar a farinha cozinhar. Aí pode colocar também pimenta, que é a gosto. Mais um pouquinho de sal, porque só o caldo não vai salgar. Então a gente coloca mais um pouquinho de sal. E vamos mexer sempre até ele ficar grosso, em ponto de creme. Tá bom? Ó, o creme já engrossou. Olha só. Gente, é uma receita muito fácil. Não deixa de fazer porque é uma bobagem. É muito fácil. Ó. Já tá na textura de creme. Já cozinhou. Experimenta pra ver se não tá com aquele gosto de farinha. Eu já experimentei. A minha tá ótimo. O sal, pra mim, já tá ótimo. Tá? Então, chegou nesse ponto que a gente vai fazer. Diminui a temperatura do teu fogo. E aqui tem uma caixinha de creme de leite. Coloca o creme de leite também que fica pra diferença, tá? Quem quiser pode colocar orégano, pode colocar salsinha. Eu vou colocar aqui um pouquinho de salsinha, mas só no final. Ó. Colocou o creme de leite, pode desligar o fogo. E a gente vai reservar. Porque agora eu vou esperar a batata cozinhar e vou montar o prato pra vocês. Tá bom? Gente, quando eu falei que a receita é rápida, ela é rápida mesmo. A batata já cozinhou. O creme já tava pronto. Agora eu vou montar pra vocês. A gente vai colocar a batata, o creme e levar no forno só pra gratinar. Tá bom? Ó, como eu disse, a batata não cozinhou até desmanchar. Ela tá cozida, mas tá bem inteirinha, tá? A gente vai arrumando ela aqui no pirex. Meu forno desligou, gente. Eu tô fazendo um frango assado pra acompanhar essa batata. Depois vocês me dizem nos comentários também se querem que eu dê a receita do frango assado. Natal tá chegando. É sempre bom ter um franguinho assado. Vou despejar tudo e depois eu continuo arrumando. Agora eu vou colocar o creme. Vou despejar o creme. O creme que nós fizemos. Se vocês acharem que o creme tá muito grosso, pro agrado de vocês, pode colocar mais um pouquinho de leite, tá? Eu gosto dele mais grossinho. Mas tem gente que, pra macarrão, assim é bom ele um pouquinho mais mole. Mas pra essa receita aqui, essa textura tá boa, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nessa etapa aqui. Eu tenho salsinha desidratada. Vou jogar um pouquinho aqui. E o queijo pra gratinar. Pode ser queijo parmesão. Pode ser o queijo que vocês quiserem. Coloca bastante. Porque queijo é sempre bom. Prontinho. Agora eu vou levar no forno pra gratinar. E já volto com vocês com ela já pronta. Ó. A batata já saiu do forno. Já gratinou. Olha como ficou. Vou mostrar pra vocês como que tá. É um prato maravilhoso, gente. Ó. Viu como é bom fazer o creme mais consistente? Porque depois que vai no forno, ele fica mais molinho. Ó. Essa batata vai bem com qualquer coisa. Eu fiz um frango assado. Vou colocar aqui do lado. Depois, se vocês quiserem receita desse frango, como que faz de passo a passo, deixa nos comentários. Isso aqui é uma cebolinha caramelizada. Então, gente, ó. Minha receita foi essa. Batata gratinada com molho branco. Acompanhou com o frango assado que eu fiz. Se vocês quiserem a receita do frango assado, deixem nos comentários. Que aí eu vou fazer o frango assado pra vocês. Ainda mais que tá vindo Natal por aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Como eu já disse, o canal é pequeno. A gente tá começando agora. Deixem comentários. Acionem o sininho das notificações. Tá? E não esqueçam de dar like. Beijos e até o próximo vídeo. Jovem 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 Jove